Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna do Sovika, antes de ver esse vídeo deixa o seu like, seu like é muito importante para a Taverna do Titio Sovika Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe com os amigos, é isso aí, eu tô com uma pereba aqui Rapaziada, o que que eu fui ver ontem? Fui ver o Coringa, The Joker, ou Joker, como eu preferir Aí o pessoal fala, ah o melhor Coringa foi o Rich Ledger, ah o melhor foi Jack Nicholson, o melhor foi aquele mais antigão lá, né? Hum hum hum, mas ó Joaquim Fênix, o que que você fez meu camarada, cê acabou com tudo no bom sentido, botou pra ferrar com tudo rapaz Que atuação impecável, que maravilha, que obra-prima do cinema que tu fez, a paz Ah não sei o que lá, seu Vika, o pessoal ficou reclamando, que que ele ficava brigando com o pessoal, era um set de gravação, saia xingando todo mundo Cara, pouco que importa, depois do que eu vi ontem Bicho ó, o que que é o Coringa, esse Coringa é nada mais do que? Ah, a essência, o início de tudo, aquilo como que desabrochou, né? Como que foi criado o Coringa para o mundo Eu não vou dar spoiler, mas eu vou dar algumas coisinhas aqui pra que vocês entendam melhor Precisa do seu dia a dia rapaziada, você não pega um treino, pega um ônibus, o pessoal hoje não tem mais tolerância pra nada Todo mundo nervoso, todo mundo irritado, pisa um calo, pisa no isso, empurra, coloca celular nas costas e não sei o que lá E o povo vai ficando nervoso, aquela animalidade que você tem, acaba desabrochando uma hora, certo? É complicado, bicho, mas é exatamente isso que acontece em Coringa Tirando a parte que ele já é louco mesmo, ele já é esquizofrênico, ele já tem, além de esquizofrênico, ele já é psicopata por natureza Só que ainda não estava precisando de alguma coisa pra acontecer Um monte de fatos vão rolando na vida dele pra que ele comece a se tornar o Coringa que conhecemos hoje Certo? Por exemplo, problemas com a mãe, né? Problemas com o próprio emprego, pessoas que correm atrás dele Poubou uma placa dele no início do filme, cara Ele sai correndo atrás da molecada, ele sai Mas é isso, bicho, é loucura total No meio do filme, ele recebe um revólver lá e faz cagada com aquela merda Daquela merda lá A partir desse ponto A partir de que ele faz a... Dá o início, dá o estopim Que ele não tem mais o tratamento referente à loucura dele Pelos hospitais públicos Como dizem, ele foi... Ninguém está nem aí pra ele E nem aí pra doutora A... Se é que eu posso chamar aquilo de doutora, enfim Mas a psicóloga, eu acredito, né? E simplesmente ele começa a ver as coisas de outra maneira Ou da maneira que ele sempre quis Dão a importância pra que a risada dele seja uma doença Mas não é uma doença como depois ele relata Joaquim Fênix Ele entrou direitinho no personagem Uma pessoa comum Passa por problemas Fica mais doido do que o normal Ultrapassa O lá O... Ele fica... Ele ultrapassa Ele não tem mais equilíbrio entre a sanidade mental E a pessoa comum Certo? Então Minha nota pra esse filme É 10 10 Eu sem dúvida nenhuma Você pode me xingar Pode falar o caramba com a atrair Mas eu Acredito Que ele seja digno de um Oscar pela atuação dele Assim como o Heath Ledger conseguiu Ganhar um póstumo Que talvez se ele estivesse vivo Ele também fosse indicado A... Indicado também A... Menor personagem por Coringa Né? No Cavaleiros das Trevas É... Meu Eu curti demais o filme Recomendo pra você toda a sua... Pelas pessoas que podem acessar da sua família Sempre vai ter um asno Um louco Um doido Que vai... Vai enlouquecer no próprio filme Mas é... É a vida, né? Bom, pessoal Espero que vocês tenham gostado dessa Análise Vamos colocar assim Né? Do Titio Sovica Hã? Vão assistir Coringa Hã? Por quê? Por quê? Hã? Aqui a loucura acontece Hã? 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 Tchau, tchau.